A suspeita é de fraude na compra de testes para a detecção de Covid-19 no município de Pinheiro. Nós vamos conversar com o delegado responsável pela operação, o delegado federal Roberto Santos Costa. Delegado, como surgiu a suspeita de que havia aí uma fraude na compra de testes para o município de Pinheiro? Bom, a investigação se iniciou a partir de uma nota técnica da CGU, em que trouxe para nós vários indícios de fraude em um contrato específico assinado pela Secretaria de Saúde de Pinheiro na compra de 6 mil testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19, no valor total de R$ 960 mil. A partir daí, nós realizamos diligências em loco nessa empresa e constatamos que não havia qualquer possibilidade desse estabelecimento fornecer os testes. Então, analisamos também as notas fiscais que revelaram que esses testes jamais estiveram nos estoques da empresa. De acordo com o contrato, a Prefeitura de Pinheiro comprou 6 mil testes no valor de R$ 960 mil. Algum teste chegou a ser entregue para a Secretaria de Saúde e Abastecimento de Pinheiro? Não. As investigações revelam que sequer um teste foi fornecido para a Secretaria de Pinheiro. Então, por isso que nós denominamos até a operação, ao nome da operação de estoque zero, não há qualquer lastro que demonstre o fornecimento dos testes para a Secretaria de Saúde e Saneamento de Pinheiro. Hoje, a operação aconteceu tanto em Pinheiro quanto no município de Teresina. Quais foram os materiais apreendidos? Quais são os próximos passos também dessa investigação? Isso. A equipe cumpriu mandados de busca e apreensão e concessão patrimonial em dois endereços em Pinheiro, na Secretaria de Saúde e na residência de um gestor do município e também na residência dos testes de ferro do esquema criminoso e da empresa de fachada. Os próximos passos agora serão a análise dos materiais para se chegar ao operador de fato do esquema criminoso. O secretário de Saúde e Abastecimento de Pinheiro foi afastado dos exercícios, da função, porque é que só ele, nesse momento, já teve esse afastamento. Há indício de participação de outros funcionários da Secretaria? Sim. Até o momento, os indícios revelam que o contrato foi assinado pelo secretário de Saúde e Saneamento de Pinheiro, de forma que a investigação se restringiu a isso nesse momento. A partir de agora, a partir das buscas, nós vamos conseguir desvendar quem foram os outros funcionários que também participavam do esquema criminoso. Muito obrigada pela sua entrevista, delegado. Geice Gomes, para o Hora D.